Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos que assistem o canal André e Suas Orquídeas. Hoje eu quero fazer um vídeo para mostrar o resultado dessa orquídea que eu fiz o replante aqui no canal mais ou menos uns três meses atrás, que foi um replante que eu fiz com um pedaço de madeira e também uma garrafa pet. Não sei se vocês lembram, né gente? Mas foi esse replante aqui. Eu vou tirá-la daqui e vou levar lá para minha varanda para poder mostrar para vocês direitinho como que ela está. Bom pessoal, já trouxe a orquídea aqui para a minha varanda para mostrar os detalhes para quem assiste aqui o canal André e Suas Orquídeas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber uma notificação de quando eu postar um vídeo novo. E se você gosta de assistir os meus vídeos, não esquece, gente, de deixar um joinha. É importante e ajuda o canal a crescer. E se você puder também, compartilhe. É sempre legal a gente compartilhar ideias com as outras pessoas. Esse replante aqui eu fiz mais ou menos uns três meses aqui no canal. Quem acompanha deve ter visto o replante e quem não viu, vale a pena ver esse replante que eu fiz um pedacinho de madeira com um pedacinho de garrafa pet, que é uma experiência que eu quis fazer para ajudar aquelas pessoas que não conseguem regar a sua orquídea corretamente. Eu recebo muitos pedidos de como fazer a rega. Então, a rega é uma coisa muito importante. Tem pessoas que erram na hora de regar. Regam em excesso. E reclamam para mim que as raízes estão apodrecendo, que o isoma da planta está molinho. Então, isso é excesso de rega. O substrato fica muito tempo encharcado e a orquídea pode acontecer, sim, de morrer. Então, tome cuidado com isso. Por isso que eu quis fazer essa experiência, pessoal, para poder ajudar essas pessoas a ter uma orquídea em casa sem nenhum risco dela ficar encharcada e acabar morrendo. Agora, eu vou mostrar, então, a raizinha, como que está. Olha a pontinha da raiz, gente. Verdinha. Uma gracinha, né? Isso significa que ela está gostando do lugarzinho onde que ela está e também da umidade que ela está recebendo. Essa orquídea aqui fica lá no cantinho do meu corredor. Eu já mostrei lá, né? Lá tem um sombrite e também tem um todo. Então, ela fica num lugar bem fresquinho. Olha como que ela está se engarrando. Deixa eu dar um close aqui direitinho para vocês verem, né? Que é legal a gente ver os detalhes da orquídea. Olha que legal, gente. Ela está se fixando na madeirinha e significa que ela vai se desenvolver mais rápido, porque a orquídea gosta de se fixar. Ela tem que se sentir presa para poder ter um desenvolvimento melhor. Agora, deixa eu mostrar as folhas, como que estão. Estão verdinhas, gente. Bem durinhas, tá? Tem folhinha nova aqui. Olha que gracinha, gente. Então, você também observa pela folha, né? Se a orquídea está saudável. Essa daqui está bem saudável, porque olha como que está bonita a folha. E a novidade, né, gente? Uma haste floral com um monte de botãozinho. Olha só. A hora que ela soltar, né? As flores vão ficar lindas. Aí, eu vou mostrar para vocês depois em um outro vídeo, tá? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a adubação. Gente, o adubo é esse daqui. É uma trouxinha do adubo bocache, né? Que eu costumo utilizar aqui nas minhas orquídeas. Quando eu rego essa orquídea, a aguinha cai aqui nesse adubo, que escorre para dentro, né, desse substrato. Eu fiz um buraquinho aqui, ó. Tá? Então, o adubinho vai entrar lá dentro e vai nutrir a raiz da orquídea. E também vai, às vezes, né, cair aqui para fora, nutrindo essas raízes que estão para o lado de fora. Pode ser que essa orquídea solte raiz e a raiz entre lá dentro do substrato. Pode acontecer. É normal. Ela vai estar procurando mais umidade. Mas a maioria das raízes vão ficar aqui, né, agarradas no lado de fora. Então, vai acontecer esses dois, essas duas coisas, né? Ela pode entrar lá dentro, a raiz, como ficar aqui para o lado de fora. É perfeitamente normal. A rega, pessoal, eu estou regando essa orquídea agora aqui na minha cidade, está na época do inverno, e eu diminui as regas. Essa daqui eu estou regando três vezes por semana, porque lá dentro tem um substrato também, que não é tão úmido, né? É um substrato misto. Então, eu rego e demoro mais ou menos uns dois dias e rego novamente, que já está tempo, né, do substrato secar. Na época do calor, no verão, eu rego até cinco vezes por semana. Por quê? Não tem perigo, né, pessoal, se eu regar mais do que o necessário. Por quê? A raiz da orquídea não vai ter contato nenhum com o substrato. Então, não tem perigo dela apodrecer. Na mesma hora que você regar a orquídea, ela, né, já vai, a raiz já vai ficar sequinha. E depois, o que vai ser mandado para ela aqui em cima, somente vai ser a umidade. Então, ela não vai ficar com a raiz encharcada o dia inteiro. Que é isso que prejudica a raiz da orquídea. Está vendo, gente, ó? Tem até raizinha nova aqui, ó. Então, ela está bem desenvolvida. Eu acho que foram todos os pontos, né, que eu queria falar para vocês, que era o adubo, a rega, falar um pouquinho sobre as folhas, falar sobre as raízes e também mostrar a haste floral. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Aqui atrás está assim, né, gente? Quem quer ver o vídeo lá, depois dá uma olhadinha, porque vocês vão entender direitinho o que eu fiz aqui. Foi muito legal. Eu acho que vai ajudar bastante gente que não consegue, né, ter uma orquídea porque ela morre. Então, você pode sim fazer esse jeito aqui, seguindo todos os passos que eu passei no vídeo, vai dar certo sim. Tá bom, pessoal? Depois eu estou com bastante novidades aqui. Estou com umas orquídeas lindas aqui com hastes florais. As minhas orquídeas estão com muitas hastes florais. Aí, conforme eu for tendo tempo, né, eu vou fazendo os vídeos e mostrando para vocês aqui no canal. Tá bom? Então, o vídeo é esse, pessoal. Um beijo a todo mundo que assiste o canal André e Suas Orquídeas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!